E aí pessoal, tudo bom com vocês? Quero mandar um abraço para cada um de vocês que acompanha o canal do OGTV e Neto Um abraço bem apertado, que Deus abençoe e ilumine a vida de cada um de vocês No vídeo de hoje, vou mostrar aqui como é que estão os cebolões aqui de cima do OGTV Os pés de cenoura e as outras mudas de cebolão que tem ali, tá bom pessoal? Olha só como é que estão esses cebolões aqui, olha o tamanho Mesmo com muita chuva E a cebola, a cebolinha no caso né, não é muito fã de muita chuva nas folhas não Olha essas daqui para você ver que eu replantei, para vocês verem Como é que estão minguadinhas, coitada Aqui Os pezinhos de tomate que nasceram, tem alguns tomatinhos já em cima Ali atrás tem os pés de pimentão Coentro chinês, pé de pinto Olha como nasce mato Tá sempre tirando E tá sempre aí Aqui são É o pé de pimenta Olha o tamanho Como estão maravilhosas Essas pimentas aqui Aqui é pimenta de cheiro Olha só É uma benção né pessoal Os pés de cenoura Do Oog TV Já está dando cenoura Como vocês podem ver Tá complicado aqui Por causa das folhas Do pé de pimenta Se eu consigo mostrar aqui Para o lado de cá Olha só para vocês verem Tá meio complicado aqui Mas Dá para ver Olha só Olha o tanto de mato Não tem uma semana Que eu dei uma limpada Nesse aqui Passar para o lado de cá Olha só Essas mudas De cebolão Que tem aqui Essa daqui E essa daqui Ali são Pés de pimentão também Aqueles ali Foi minha mãe Que plantou Olha o tamanho Que já estão As mudas De cebolão Essa daqui Eu ganhei Da Eliana Lá na feira Lá perto Onde eu trabalho Eu fiz um comentário Sobre a minha hortinha Aqui Aí ela perguntou Se eu queria né As mudas Que ela tinha lá E eram bem Pequenininhas Eu fui Replantei aqui Olha que maravilha Que já estão Enormes Mesmo Com muita chuva As mudinhas Aqui que eu replantei Também pessoal Do lado de cá Aqui é aquela cebolinha Menor Mais fina Também estão bem Devagar Por causa da chuva Essa daqui Eu nem replantei Ainda Mãe de mil Ou milhares Mas o intuito É aqui O negócio hoje É a cebolinha E o cebolão E os pés de Pés de cenoura Pessoal Olha como estão Maravilhosas E como vocês Podem ver Pessoal As minhas plantas São todas plantadas Assim Caixas de isopor Baldes É tudo Em vasilhas Pequenas E é no alto Por causa Desses dois Aí Se deixar no baixo Estraga tudo Não deixa nada No vídeo de hoje Pessoal Como vocês viram Foi Mostrando aqui A parte de cima Da horta Do Og TV As pés de cebolão As cenouras Ali Como é que estão E as mudas De cebolão Do lado De cá Tá bom Pessoal Cerrando mais Esse vídeo Na graça de Deus Espero que vocês Tenham gostado Se inscrevam No canal Deixem aquele Joinha Ativem o sininho Compartilhem Nas redes sociais Até o próximo Vídeo E que Deus Abençoe a todos E que Deus